Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje eu estou trazendo mais um vídeo tutorial aqui para vocês Hoje eu vou ensinar a como excluir, tirar uma extensão do seu navegador de internet Google Chrome Muitas vezes você instalou uma extensão, por exemplo, do Rank Alexia ou do Atfont, ou qualquer outro tipo de extensão que você instalou no seu Google Chrome e você quer removê-la do seu navegador, né? É muito fácil fazer isso Basta vir aqui no canto superior direito da tela, tá vendo? Com seu Google Chrome aberto, evidente Clique nesses três pauzinhos Vem em Configurações E clica nele Logo embaixo aqui, quando abrir aqui, vai ter embaixo do Chrome escrito Extensões A gente vai clicar em Extensões E pronto Aqui vai mostrar todas as suas extensões, tá vendo? Você vai excluir a que você quer clicando na lixeirinha do lado, ó O Atfont, é uma extensão, a gente vai excluir ela Remover Certo? Pode fechar Sua extensão, lembra que o F estava aqui do lado, ó? Foi excluído Isso serve para excluir qualquer extensão, tá? Do Google Chrome Não somente Essa, no caso, que eu excluí, que é o Atfont, se eu não me engano Certo? Bom, se gostaram da dica, por favor, dá um joinha Se vocês são novos aqui E não estão inscritos no canal, se inscrevam Tô sempre fazendo vídeo aí com tudo que eu aprendo Para ajudar a galera Valeu, muito obrigado e até mais